Olá família, muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Olha que seu dia seja maravilhoso, que você tenha muita saúde, muita paz, muita generosidade. Tá legal? Que todas as sortes de bênçãos te acompanhem nesse dia, tá bom? Olha só, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essa situação que algumas pessoas têm nos perguntado. Giovanni, eu esqueci de juntar alguma coisa, eu esqueci de enviar algum documento. E aí, eu dou entrada de novo, meu processo vai ser extinto, eu espero, não espero, o que eu faço? Vamos tentar entender isso daqui e eu vou dar uma dica de ouro. Fica aqui comigo que eu vou te dar uma dica de ouro. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. É importante a sua participação aqui. Tá legal? Olha só, vamos lá. Pensa o seguinte, a gente já falou isso aqui várias vezes. O Juizado Especial Federal, o Juizado Especial, ele é norteado pelo princípio da simplicidade. Simplicidade. Simples assim, tá? Ele é simples. Por que ele é simples? Porque ele é feito para o cidadão. Para o cidadão exercer seu jus postulante. Não que advogados não possam atuar e atuam, mas ele tem essa visão cidadã de buscar fazer com que você busque seus direitos sozinho, caso, sozinha, caso você tenha dificuldade de custear um advogado e tudo mais, principalmente por conta da causa, o valor da causa muitas das vezes é muito pequenininho, e advogados não se interessam. Então, para que você não perca o exercício do seu direito, foi criada a ideia do jus postulante, tá? Onde você vai à justiça em causa própria sem a intermediação de um advogado. E é isso que a gente tem ajudado as pessoas a fazerem aqui, assim, maravilhoso, tá? Olha só, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Compartilhe, seja generoso, tá? Não seja egoísta. Compartilhe aqui. Eu só tenho que agradecer, as pessoas têm nos dado muito carinho, têm compartilhado, têm participado. Muito obrigado pela sua companhia, tá legal? Se você também quiser, pode fazer parte lá do nosso grupo do Instagram, do Instagram, não, do Telegram. Meu Deus do céu, gente, eu sempre falo Instagram. Não, é Telegram, do nosso grupo do Telegram. Tem Instagram lá, mas eu não sei mexer muito naquilo. Mas vamos lá. Nosso grupo do Telegram, tá aí na descrição também. Já somos lá mais de 4 mil membros. Estamos juntos lá, um ajudando o outro. Olha, beijo grande aí pra galera aí do nosso grupo do Telegram, tá legal? Então vamos lá. Giovanni, esqueci de juntar a minha identidade. Giovanni, não juntei minha carteira de trabalho, meu extrato analítico. O que eu faço? Então, gente, lembra sempre disso. Pensou em juizado? Pensou em simplicidade. Então, caso você tenha esquecido de enviar algum documento, você vai esperar, você vai esperar o cartório receber, o cartório receber, fazer todo o processo administrativo interno que eles têm que fazer. E eles verificando que devem te pedir alguma coisa, eles vão te mandar uma mensagem, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou até por ligação. Vão te ligar também. Falar, olha, senhora Marta, a senhora esqueceu de enviar a identidade. Então eu vou te mandar, olha, o senhor esqueceu de mandar o comprovante de residência. Por favor, nos envie. Então, simples assim. Você vai lá, escaneia, ou tira a cópia, e encaminha o seu comprovante, a sua identidade. E aí, gente, não falamos em simplicidade? Então o que está acontecendo? Muitas pessoas estão tendo dificuldade de conseguir o extrato analítico do FGTS. E aí, qual é a minha orientação aqui pra vocês? Se está tendo dificuldade de ter acesso ao extrato analítico, você pode fazer a planilha pela média de salários, aquela planilha simplificada. E você vai juntar essa planilha simplificada junto com a sua carteira de trabalho. Por quê? Porque a Caixa Econômica, ela, ciente de que as pessoas estão entrando com a revisão, tudo bem, nenhuma crítica com relação a isso. Jogo a jogo. Está tendo, ou está tendo uma grande demanda, eles não estão conseguindo atender um banco milionário, um banco que tem um sistema super informatizado, não está conseguindo atender uma demanda da pessoa acessar o próprio banco de dados dela e imprimir um histórico de contribuições de FGTS. Tudo bem, mas acontece. E aí, as pessoas estão tendo dificuldade de ter acesso ao extrato analítico. Então, diante dessa dificuldade de ter acesso ao extrato analítico, coloca na cabeça, simplicidade, princípio da simplicidade. Eu estou, vou juntar a minha carteira de trabalho e vou fazer a planilha simplificada. Você não está litigando de má fé, porque você realmente trabalhou. Você vai demonstrar ali, pela sua carteira de trabalho, que realmente você trabalhou. E aí, vai estar, já está caracterizada a boa fé ali. E pode acontecer o contrário. Você tem o extrato analítico e perdeu a carteira de trabalho. Seu extrato analítico também é suficiente. Por quê? Porque se existe depósito no seu extrato analítico, é porque você foi contratado por alguma empresa e teve um contrato de trabalho, entendeu? Princípio da simplicidade. Simples assim. Conseguiram entender? Se você, então, gente, tiver alguma... Esqueceu de juntar algum documento, aguarde o cartório, o juizado, entrar em contato contigo e te pedir esse documento. Tá legal? Não fica querendo mandar, assim, pra... Por quê? Porque eles estão analisando ainda. Aí você manda o que eles nem te pediram. E, às vezes, nem seria necessário, porque muitos já estão recebendo o processo e suspendendo, independentemente de alguma exigência ou não. Entendeu? Então, aguarde. Aguarde eles te solicitarem. E você que está tendo dificuldade, se você conhece alguém que está tendo dificuldade de retirar o extrato analítico por conta dessa situação da caixa, pega o contrato de trabalho, os contratos de trabalho, faz a planilha simplificada pela média de salários e dá entrada na sua ação revisional ou na atermação. Lembrando que na atermação é importante você copiar e colar aquele texto solicitando a suspensão do processo por conta da liminar dada na DI 5090. Espero ter conseguido te ajudar, te informar. Continue aqui conosco. Um grande abraço. E até nossos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho